Parece que Venom 2 e Mórbios serão adiados novamente, junto com outros filmes da DC Comics. Há rumores de que em Deadpool 3 veremos aonde o mercenário imortal estava durante os acontecimentos dos filmes dos Vingadores, e consequentemente veremos os Vingadores, o que significa que os heróis podem estar em um filme de classificação R. Olha só que da hora isso, nerd. E por último temos o mais novo rumor dos partidores da Sony, que revelam a pressão da empresa para unir o Venom ao UCM em Homem-Aranha 4. Quer entender todas essas notícias? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, e agora vem comigo, nerd. Semana passada a gente estava conversando aqui no canal sobre a possibilidade de tanto Venom 2 como Morbios serem adiados. Porém isso aconteceria em poucos dias, tipo no máximo em um mês. Isso porque Hollywood está considerando que o C-vírus pode ser controlado até junho ou julho desse ano ainda. Mas como a gente está vendo no noticiário, as notícias sobre esse vírus estão só piorando cada vez mais, o que mostra pra gente que possivelmente a gente não vai ter filmes nesse segundo semestre, o que acaba piorando muito as coisas para os filmes que iriam estrear no cinema. E é por isso que essa semana saiu em vários sites pelo Mundo afora, de que o filme do Morbios poderia passar para novembro desse ano, ou até mesmo ficar para o ano que vem. Já com Venom 2, as notícias são ainda piores, revelando pra gente que o filme pode sair, quem sabe até mesmo em fevereiro ou março de 2021. E tipo, por mais que isso seja triste, eu mesmo tô pra lá de ansioso pra ver Morbios, Venom 2, Viúva Negra, Mulher Maravilha, todos esses filmes, mas cara, a gente sabe muito bem que as salas de cinema são um lugar grande, tipo aglomerado, com muitas pessoas, e é fácil a transmissão do vírus nesse tipo de local. Ah, e a gente sabe também do medo que tá acontecendo por aí, fazendo várias pessoas nem mesmo saírem de casa, o que realmente é a coisa certa a se fazer. Então ir pro cinema seria uma coisa bem complicada esse ano, o que faria os filmes terem uma receita muito inferior do que era esperado. Caso, é claro, esses mesmos filmes fossem estreados nas datas que estavam previstas. Então vamos esperar e mandar nossas energias positivas pra quem tá fabricando uma vacina contra esse vírus, porque cara, ele já tá passando dos limites, viu? Mexeu com o meu Venom, caraca, mano, não posso deixar de ver Venom 2, cara, meu Deus. Um outro filme que também pode ser adiado é o filme do Adão Negro. Apesar do filme já estar programado pro ano que vem, as suas preparações e as suas gravações iriam começar esse ano. Então a quarentena que a gente tá vivendo, tão realmente atrapalhando muitos planos pra esse filme começar a ser gravado. Principalmente porque o The Rock precisa se manter em forma, e agora com todas as academias fechadas, treinar em casa talvez seja uma dificuldade pra ele. E a gente não sabe como o The Rock treina, né? Afinal, vai que ele gosta daqueles puxões de orelha lá do treinador dele, né? Pro shape dele se manter em forma no lugar, né? A gente não sabe. Mas ó, de verdade, eu acho que o shape pro The Rock não vai ser um negócio complicado. Treino? Não vai ser tão coisa porque, ah, mete um ciclo e já era, cara. Se é que você me entende, né? Segundo rumores, em Deadpool 3, veremos o mercenário imortal vagando por alguns acontecimentos do UCM e, consequentemente, encontrando os Vingadores. Por mais louca que essa possibilidade possa ser, ela abre a possibilidade de algo que a gente nunca viu antes, que é Os Vingadores em um filme de classificação R. Ou seja, meu querido nerd, existe a possibilidade de a gente ver Os Vingadores falando qualquer coisa, falando zoeira e até mesmo coisas mais pesadas. Sério, eu só imagino as besteiras vindo do Homem de Ferro e até mesmo do Road. Os caras já zoaram bastante o UCM em filmes menores de idade, então imagina só em filmes mais 18. Mas é claro, galera, que é aquele negócio, não é querendo cortar a esperança de vocês, mas vamos ficar cientes de uma coisa. Existe-se a possibilidade de, ao invés dos Vingadores estarem em um filme de classificação R, pode ser que o Deadpool esteja em um filme de classificação livre? De qualquer forma, seria muito maneiro ver esses dois personagens se interagindo, e cara, seria muito da hora as piadinhas que o Deadpool poderia fazer. Indo agora para a nossa última notícia, vamos falar de Homem-Aranha 4. É, pois é nerd, Homem-Aranha 4. Nem saiu ainda Homem-Aranha 3, mas a gente já vai falar de Homem-Aranha 4, até porque ele é um filme muito importante não só para o futuro do UCM, mas também para o futuro do universo da Sony. Segundo rumores, o contrato entre a Sony e a Disney, e diz que Homem-Aranha 4 está certo entre as duas empresas, a vinda ou a participação do Venom dentro do UCM. Esse seria um dos desejos da Sony para poder ceder o Homem-Aranha para a Disney novamente, só que aí fica aquela pergunta, né? De que forma isso aconteceria? Bom, a gente já sabe que a trama para Homem-Aranha 3 já está muito mais do que definida, né? Sabemos que Peter Parker terá que se esconder no começo e provar sua inocência para recuperar sua credibilidade com o povo de Nova York. Isso porque até então, pelo que a gente viu na cena pós-crédito de Homem-Aranha Longe de Casa, o povo de Nova York, na verdade, eu acredito que o mundo todo acredita que foi ele que matou o mistério. E bom, seria basicamente isso que rolaria no filme, sem descartar, é claro, as possibilidades da Zetveu Craving e também o cesteto sinistro. Já em Homem-Aranha 4, Peter estaria quase recuperando a sua reputação, quando o Carnificina e o Venom aparecem para atrapalhar tudo. Segundo informações, a mídia confunde o Peter com o Venom, e isso acaba queimando o Peter de novo. E daí teremos a trama primeiro do Homem-Aranha versus o Venom, e depois dos dois juntos versus o Carnificina. E assim seria Homem-Aranha 4. Lembrando que Homem-Aranha 3 está previsto para estrear em julho de 2021, no caso, no ano que vem. E já Venom 2, como a gente disse aqui no comecinho do vídeo, pode estrear em 2021 também, logo no comecinho do ano. Não teremos ligação direta entre os dois filmes, mas podemos ver na cena pós-crédito de Homem-Aranha 3, alguma imagem da luta do Venom entre o Carnificina, e assim fazendo uma ligação e preparando tudo para Homem-Aranha 4. Eu não sei vocês, mas eu não faço a hora de ver o Homem-Aranha lutando contra o Venom, e os dois lutando contra o Carnificina. Isso seria muito épico, e tem que sim acontecer. Mas é claro que eu quero saber agora a opinião de vocês, então deixa aqui nos comentários o que vocês pensam sobre tudo isso que a gente comentou aqui nesse vídeo de hoje. Se curtiu o vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, e muito obrigado mesmo por assistir o vídeo até aqui. Um beijo, um abraço e tchau! Tchau!